Oi, aqui é o Flágio Juliano, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a melhorar muito o volume, o volume não, o som do seu fone, tá? A qualidade aí para ficar mais realista, para ficar melhor em música, essas coisas, tá? Primeiro vocês vão ter que baixar isso daqui que é o ressovi, né? Eu não sei se fala assim, eu vou deixar o download aí na descrição, vocês vão baixar o arquivo e vocês vão fazer a instalação aí. Depois disso, vocês vão abrir e vai estar assim, ó, tudo desconfigurado, vai estar, isso daqui é o som, tá? Eu vou deixar em 150%, mas vocês deixam no som que vocês querem. Talvez vai pedir mais permissão, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, olha, e não, e não deixe isso daqui ativo, tá? Não ativa isso daqui. A segunda coisa é vocês configurarem aqui, que eu vou mostrar aqui mesmo, configurações, que por mim é uma das melhores que tem, tá? Para jogos, músicas, essas coisas. Mas se você não gostar dessa configuração, você pode trocar, tá? Que é assim, ó, você seleciona um desses dois, esse daqui tem reverb, esse daqui não tem, por mim eu vou colocar 100, Porque eu sei lá o que, qual a diferença que isso vai fazer. Daí depois, aqui do lado, você vai selecionar aqui 5.1, e aqui, ó, e aqui é importante. Você seleciona aqui também o 5.1, e também o stereo, tá? Stereo. Eu não sei porquê, mas eu achei melhor de selecionar os dois, ao mesmo tempo, do que selecionar só um deles. Aqui embaixo, você seleciona o 5.1, mas aqui você seleciona os dois, tá? E aí depois, tu vem aqui em Connection, tá vendo? Connection. E você ativa esse daqui, ó, que é o Front. E daí aqui você deixa em Virtualization, tá? Você deixa em Virtualization, que daí tu vai usar as configurações daqui. Depois disso, só você ver, né, se tá selecionado. Se o negócio estiver funcionando, tu coloca alguma música. Então primeiro eu vou desativar ele, tá? Deixa eu ver aqui se tem como desativar. Ó, eu vou desativar essas opções aqui, vamos ver como que fica a música, tá? Vai tá meio alto, mas vamos ver como que fica a música. E os ifones, tá? É, a música tá aqui boa. Agora eu vou voltar pra mesma parte e eu vou ativar, tá? Olha, é só ativar aqui o Stereo, o 5.1 e o 5.1. O volume tá no máximo, então se tiver alto aí é por causa disso, tá? Tá tudo no máximo aqui. Agora eu vou tocar. O volume tá no máximo, então se tiver alto aí é por causa disso. Pelo menos, na minha opinião, a música ficou bem melhor assim, tá? Se tiver muito alto é só baixar um pouco que o aplicativo ainda não vai tá rodando aqui o som, né? Então foi esse o vídeo. Mas você tem que entender que isso daqui muda o som sim, tá? Tipo, sabe o Dolby Atmos? Se eu selecionar vai mudar o som, quer ver? Eu vou ficar mudando enquanto a música toca. Olha aqui, olha o que vai acontecer. É, vocês viram? Tem vários, mas o que eu gostei mesmo foi esse daqui, ó, tá? Então foi esse o vídeo e falou!